Da 1xC, início da rodada Hoje é dia 3, mais né Já tá rolando Mano, eu não vou atirar nesse dozeiro Só quando Eu tive a chance de matar ele, mas eu queria Dar HS nele pra ele morrer Direto, velho, porque eu sabia, mano Que essa arma aqui Pra matar o cara, tem gente no Rio, velho Toma Pra matar a dozeira aqui vai ter que ser Só HS, rapaziada Eu tô triste, galera, pô, tava jogando No Free Foral antes, velho E o que que acontece, mano O cara pensou que eu tivesse entrado na casa Tava jogando no Free Foral antes, velho Tava 8 barra 2, tá ligado Num downtown, brother E minha conexão com o servidor foi perdida, velho Provavelmente aconteça isso aqui de novo Espero que não, velho Opa Foi das costas? Foi, velho Vamo lá, Dividrinho Vamo lá, Dividrinho Nossa Senhora E... E eu tô bastante chateado com isso, velho Tô tentando fazer de tudo Mas não vai, mano E o pessoal tá falando que é a minha internet Realmente é, velho Às vezes na live também cai, tá ligado? Dá uma... Queda de um segundinho, tá ligado, velho? Milissegundo, mano Tá falando que eu tô com perda de pacote No 3... 3-7 lá que eu fiz, velho E, galera Essa arma chegou no americano, velho Como Warbox de cash, galera Essas armas aqui As armas Halloween Eu já gravei com a VPR Se você não viu ainda Putar na Disney Sobe aí pra dar moral pro pai, galera Ei, pera, pera, pô Desculpa, mano Dozeiro, safado É... Só assistir lá, velho Boa, Dividrinho Tem gente de vida Nossa, velho Fizeram sanduíche de mim ali, velho Um de cada lado Mas vamo lá, velho Vamo tentar matar aqui Vamo tentar ficar prendendo No farol aqui, velho O importante é matar, galera Vamo que vamo Volta, volta, volta em dinheiro Volta em dinheiro Ah, mano Tô fazendo sanduíche de mim, velho O cara tava de silencioso Safado, velho Não, 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 não Parece desgraça Cadê o dozeiro? Aê, matei o dozeiro Vou matar outro dozeiro Vou matar outro dozeiro Nossa senhora Opa, tem gente aqui Na minha esposta E na frente também, velho Titei costas, viu, mano Tinha um monte de gente de costas minha Nossa, atirando corpo morto, velho Agora eu me espotei Já vai ganhar nada naquele safado lá Olha o pilantra com clay ali, velho Olha o cara aqui, velho O cara deitado, velho Meu amigo Chegou no americano, velho De warbox de cash, estranhei, tá ligado, velho Infelizmente, galera Quem jogava warfare americano igual eu jogava Já era, mano Morreu o servidor lá, praticamente, velho Tudo que chega novo lá agora é de cash Antigamente era de GP, pra quem não sabe, velho Eu joguei warfare americano por uns quatro meses, tá ligado E, mano O americano é show de bola, velho Eu não sei se lá no americano tem teleporte Como tem aqui no BR Teleporte aqui tem me irritado bastante, velho Tenho dado muito rage nas minhas lives por causa do teleporte, velho Os hits em si não contar, velho Nem, tipo assim Me estressa Me estressa, tá ligado Acaba a ser agora também Errei tudo com o cara ali embaixo Estressa, estressa Mas o teleporte em si, velho É o mais chato, velho Calma aí, dozeiro Vai aonde, porra? Dozeiro, aí É o bom que eu tô Eu não tô dando rede pra dozeiro, por quê? Eu tô botando dozeiro pra mamar, velho Ou ele vai me botar pra mamar agora, ou não? Vamos lá Ai, velho Eu tô bem, mano Até que eu não tô jogando mal, não, rapaziada Vai até que eu não tô jogando mal, não, velho Botando um joelho pra mamar aqui Nossa senhora, que HS Esse HS foi cagado na Mica Tequila, velho Tem gente aqui, ó Aí, pelo amor de Deus, jogo Aí você não me ajudou O teu cara corta, velho Será que a gente consegue ganhar friforal, velho? Bora, bora, gordo Meu amigo, o gordo é uma desgraça, velho Bora, 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 bora Aí, aí Tem gente aqui no meio dessa smoke aqui, velho Opa, vai fritar mesmo? Ô, louco, é bom que eu papei aquilo ali Aí, eu joguei o que eu sei agora Pelo amor de Deus Galera, se não é inscrito no canal, se inscreva, velho Não se esqueça de deixar seu like, brother Que ramo, que ramo Opa, 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 desculpa É foda, velho Bater, tipo assim, cara a cara com a Scorpion é complicado Apesar que eu não bei ali, né, velho É raro tirar um discórdio de mim Esse bicho tá desconsiderando Tem gente aqui Esse bicho tá desconsiderando, nego Eu ia matar na faca, mas como eu quero ganhar Não vou brincar, não Arrambou a mão por causa disso Opa, dozeiro, mamou o pai Treze balas Quem vai ser que vai tomar a balinha aqui do pai? Não, amigo Faz comigo não, porra Aí a nossa amizade Não fica legal Aí a nossa amizade como? Não fica legal, mano Pô, velho, eu tô jogando o fino do fino, brother Na moral, velho Essa gameplay Merece o seu compartilhamento Você fala, ah, o Dividro é um cabaço Um noob vendido Não, cara Que isso, velho, eu tô jogando bem até aqui agora, velho Não joguei bem agora Se eu falar que eu joguei agora bem, eu menti Mas pelo amor de Deus, pô Ai, o que eu tô fazendo com o dozeiro? Ó Tô morrendo pra dozeiro, velho Viu? Tô morrendo Mas acho que esse friforão aqui não tem como o cara me ganhar mais, não, velho Só se eu cair, né, jogo Ô, jogo Deixa eu matar o cara aqui, pô O cara já até subiu, velho Deixa eu matar o Rubens Cadê? Expotei à toa no mapa, velho Só falar de dozeiro Porque o dozeiro agora tá botando um pra mamar, velho Vai, Dividro, hein Tem gente aqui, velho Caralho, já morriu quatro vezes sem matar ninguém, brother Que merda Acabou, galera Friforão Rapaziada, ganhei o Friforão aí Fiz cadeazinho de dois bacana aí KXM8, LMG, Halloween Mano, eu tentei jogar com ele em outros mapas, velho Eu fiquei negativo demais, velho Na moral Galera, o pai não tem necessidade de mentir pra vocês É... Eu sou sincero É... Essa arma É ruim? É ruim Mas é boa? Não é boa Mas... Se você tem uma skill bacana aí Dá pra você jogar Eu dei 32 HS, cara 32 HS, rapaziada Mano, essa gameplay merece seu like, brother Pelo amor de Deus Deixa seu like Se não é inscrito Se inscreva Compartilha com os amigos aí, mano Chama aí teu tio Tua tia Pra ver Caraca, eu matei 11, velho Seguido, mano Ó Matei 11 seguido Chama tua tia Teu pai Teu mãe Teu primo Sua prima Sua irmã Pra ver a gameplay do pai Demorou, rapaziada? Que essa aí merece, rapaziada Beijo do gordo Abração do dividrinho E fui!